Meu amigo Agora faça igual a parte meu, jogue a capa fora Pra que, meu amigo, guardar a capa da escravidão? Pois Cristo já passando está Abandone a tua capa no chão, com a capa do pecado não verá a glória Faça igual a parte meu, jogue a capa fora Não há tempo pra pensar, pois é propícia a hora Faça igual a parte meu, jogue a capa fora Pra que, meu amigo, guardar a capa da escravidão? Pois Cristo já passando está Abandone a tua capa no chão Tu que vives neste mundo, com a sua glória Faça igual a parte meu, jogue a capa fora Jesus Cristo te convida, venha a ele agora Faça igual a parte meu, jogue a capa fora Pra que, meu amigo, guardar a capa da escravidão? Pois Cristo já passando está Abandone a tua capa no chão Não se nape meu, jogue a capa no chão Reunidos, estavam os discípulos orando Quando foi do céu descido o real Consolador Porque eles estavam unidos, olhando só pra o Senhor Olha pra Jesus, deixa o teu irmão Tira a trave do teu olho, que atrapalha a salvação Buscai o poder de Deus, fique firme em oração Lá em Jerusalém, o poder manifestou Uma grande multidão, em línguas estranhas falou Porque eles estavam unidos, olhando só pra o Senhor Olha pra Jesus, deixa o teu irmão Tira a trave do teu olho, que atrapalha a salvação Buscai o poder de Deus, fique firme em oração Fica em Jerusalém, para receber poder Dai glória a Jesus, em doar um novo cântico Ser um crente convertido, cheio do Espírito Santo Olha pra Jesus, deixa o teu irmão Tira a trave do teu olho, que atrapalha a salvação Buscai o poder de Deus, fique firme em oração O que ele diz para meu mundo, que atrapalha a salvação Faça alguma coisa pra Jesus Faça alguma coisa pra Jesus Tu que estás sentado, levanta, vem a cá Faça alguma coisa pra Jesus te abençoar Faça alguma coisa pra Jesus Faça alguma coisa pra Jesus Lembra que por ti ele morreu numa luz Faça alguma coisa pra Jesus Não fique murmurando, vem olhando teu irmão Tuas mãos estás vazias, vem pregar a salvação Faça alguma coisa pra Jesus Faça alguma coisa pra Jesus Lembra que por ti ele morreu numa luz Faça alguma coisa pra Jesus Faça alguma coisa pra Jesus Faça alguma coisa pra Jesus Lembra que por ti ele morreu numa cruz Faça alguma coisa pra Jesus Consagra tua vida, te ajoelha no altar É Jesus que te convida, te levanta, vem a cá Consagra tua vida, te ajoelha no altar Faça alguma coisa pra Jesus Faça alguma coisa pra Jesus Faça alguma coisa pra Jesus Lembra que por ti ele morreu numa cruz Faça alguma coisa pra Jesus Em cada igreja que eu chegar Quero chegar cantando Quero chegar cantando Na hora em que eu vou trabalhar Vou trabalhar cantando Quando a tristeza me atingir Eu vencerei cantando Na hora em que eu vou testemunhar Na hora em que eu vou testemunhar Testemunharei cantando Quando no leito eu for deitar Me deitarei cantando Quando em sonho eu estiver Quero sonhar cantando Na hora em que eu vou testemunhar Na hora exata de despertar Despertarei cantando E quando em meu quarto eu for orar Eu orarei cantando Quando Jesus vier me buscar Eu quero ir cantando Quando na glória eu penetrar Penetrarei cantando Então no coro celestial Eu estarei cantando Livre do mundo e de todo mal Sempre estarei cantando Sempre estarei cantando Final dos tempos Cristo volta brevemente E cumpre o livro Das revelações de Deus Vizionário Vizionário Numa ilha João escreve As profecias Que se cumprem Para nós Nos diz a Bíblia Nos diz a Bíblia De Jesus O grande Mestre Vem com poder E todo olho O verá Reunirá A sua igreja Em todo mundo Para com ele No além Sempre reinar Se Jesus Cristo Voltasse agora Que bom seria Renasceria Um novo mundo Para mim Um mundo onde Só o amor Existiria De alegria No reino Que jamais tem fim O mundo está escravizado No pecado E seu estado É de insatisfação Nações inteiras Se prepara Para a guerra Israel Completa a sua Restauração Todas as coisas Que acontecem Nos alertam Que o novo dia Está ao alvorecer Jesus nos diz Que a nova terra É prometida A quem fiel Até o fim Permanecer Se Jesus Cristo Voltasse agora Que bom seria Renasceria Um novo mundo Para mim O mundo onde Só o amor Existiria E alegria E alegria No trem O que Jamais tem fim Seja Semana Para mim Vá Estou lembrado tu andaste sobre o mar E Simão Pedro foi ao mestre encontrar E no momento que faltou a tua fé Tu seguraste o Jesus de Nazaré Meio Jesus de Nazaré Vem me ensinar a ter mais fé Meio Jesus de Nazaré Vem me ensinar a ter mais fé Eu me recordo o milagre e canar De água em vinho tu quiseste transformar Jamais esqueço a viúva de Naim Estou lembrado o que tu fizeste a mim Meio Jesus de Nazaré Vem me ensinar a ter mais fé Meio Jesus de Nazaré Vem me ensinar a ter mais fé Estou sabendo só em ti existe amor Vem eu seguro, quero estar meu protetor Não me abandones, não me deixes perecer E sobre as ondas queiras tu me proteger Meio Jesus de Nazaré Meio Jesus de Nazaré Vem me ensinar a ter mais fé Meio Jesus de Nazaré Vem me ensinar a ter mais fé 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 Neste mundo há milhões Cujas vidas em grilhões Vive sempre em desespero e pavor Dia e noite a chorar Para alguém lhes avisar Nós ouvimos os lamentos ao redor Ninguém se importa por minha alma Atriz de choro Ninguém se importa por minha alma Não ouves tu Pois eu vou contar-lhe do amor de Cristo Pra salvar Deus sua vida sobre a cruz Neste mundo há milhões Cujas vidas em prisões E está a oferecer um culto em vão Sem saber que o Salvador Deu sua vida em grande ardor Pra salvar-lhe o seu sangue derramou Ninguém se importa por minha alma Ninguém se importa por minha alma Não ouves tu Pois eu vou contar-lhe do amor de Cristo Pra salvar Deus sua vida sobre a cruz Tem ouvido o clamor Dos perdidos em um redor Pois estudo aqui o Senhor Pra os ganhar Seja longe ou perto a ir Pra morrer ou pra viver Aos perdidos quero Cristo a me guiar Ninguém se importa por minha alma Ninguém se importa por minha alma Não ouves tu Não ouves tu Pois eu vou contar-lhe do amor de Cristo Pra salvar Deus sua vida sobre a cruz Amor em você Não peça sua conta pra Jesus Querendo para trás olhar Não peça sua conta pra Jesus Melhor é no acordo entrar, não Não peça sua conta pra Jesus Querendo para trás olhar Não peça sua conta pra Jesus Melhor é no acordo entrar Nos nossos dias já está acontecendo Os jovens desfalecendo da fé que adquiriu Vai na igreja somente por ser forçado Pelo pai outros dados Mas a conta já pediu Não peça sua conta pra Jesus Querendo para trás olhar Não peça sua conta pra Jesus Melhor é no acordo entrar, não Não peça sua conta pra Jesus Querendo para trás olhar Não peça sua conta pra Jesus Melhor é no acordo entrar Não peça sua conta pra Jesus Querendo para trás olhar Não peça sua conta pra Jesus Melhor é no acordo entrar, não Não peça sua conta pra Jesus Querendo para trás olhar Não peça sua conta pra Jesus Não peça sua conta pra Jesus Querendo para trás olhar Não peça sua conta pra Jesus Querendo para trás olhar Melhor é no acordo entrar, não Não peça sua conta pra Jesus Querendo para trás olhar Não peça a sua conta pra Jesus Ele vem e tu podes ligar Não, não, não peça a sua conta pra Jesus Nas orações eu de joelho peço A proteção do meu Criador Das suas bênçãos isto eu careço E da presença do meu Salvador Este caminho hei de sempre andar Viver alegre com o meu Senhor E pelos hinos eu hei de cantar Para louvar o meu Redentor Este caminho hei de sempre andar Viver alegre com o meu Senhor E pelos hinos eu hei de cantar Para louvar o meu Redentor E nesta vida de tripulação Preciso estar sempre com Jesus E estar sempre em oração Para poder carregar a cruz Neste caminho hei de sempre andar Viver alegre com o meu Senhor E pelos hinos eu hei de cantar E pelos hinos eu hei de cantar Para louvar o meu Redentor Neste caminho hei de sempre andar Viver alegre com o meu Redentor E pelos hinos eu hei de cantar Para louvar o meu Redentor Viver alegre com o meu Redentor Peço ao nosso Deus bendito, agora neste momento Dá-me a inspiração, no mundo de desalento Para dizer que é o meu rei, minha grande gratidão Pois ortorgaste a minha alma, sua eterna salvação Sei que foi o sacrifício, do meu amado Jesus Que deixou a sua glória, para morrer numa cruz Com uma oferta voluntária, dando a sua própria vida Esvaziou-se da glória que lhe foi a concedida Não existe outro mistério, de um amor tão profundo Aqui na terra ou nos céus, nem também no outro mundo E quem com tanto poder, e com tanta humildade Suportasse tanta dor, pra revelar a verdade Quero negar a mim mesmo, mas honrar teu santo nome Quero suportar ofensas, sem reclamar com os homens Quero ser visto no mundo, como servo verdadeiro Quero na sua igreja ser humilde e justiceiro Quero ser visto no mundo, como servo verdadeiro 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 Cante comigo agora Todos os povos da terra Vamos louvar a Deus Tudo que tem fôlego Cante comigo agora Vamos louvar a Deus Cristo voltará pra buscar seu povo Pra morar com ele, Cristo prometeu Estamos esperando e nos preparando O dia está chegando Vem, Cristo de Deus Cante comigo agora Todos os povos da terra Vamos louvar a Deus Tudo que tem fôlego Cante comigo agora Vamos louvar a Deus Olho pro céu e vejo o grande firmamento Segurado sempre no poder de Deus Olho pra terra e vejo multidão de gente Sem saber ao menos O destino seu Cante comigo agora Todos os povos da terra Vamos louvar a Deus Tudo que tem fôlego Tudo que tem fôlego Cante comigo agora Vamos louvar a Deus 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 seja louvado Sempre exaltado Nosso rei dos reis Senhor dos senhores Este pai amado Este pai amado Tem nos abençoado Mesmo não sendo nós Merecedores Cante comigo agora Cante comigo agora Todos os povos da terra Vamos louvar a Deus Tudo que tem fôlego Cante comigo agora Vamos louvar a Deus Houve um que morreu Por meus crimes Por meus crimes Na cruz Vinda e digno E viu Como sou Sou feliz Pois teu sangue Perdeu Meu Jesus E com este Meus crimes Lá vou Meu amor Meus crimes Meus crimes Meus crimes Meus crimes Na cruz Onde morreu O sublime E negro Jesus Jesus, os desprezos sofreu, a minha alma salvou, e mudou minhas trevas em luz. Ele é eterno e amável, não há outro igual, pois conferte o infiel coração. E por essa paciência e amor divinal, estou livre da coordenação. Meus pecados levou, na cruz onde morreu, o sublime e meigo Jesus. Jesus, os desprezos sofreu, a minha alma salvou, e mudou minhas trevas em luz. Amém.